O Manel Gomes é a repórter do meu círculo, ele trabalha lá no círculo. É o Tiro Lipa. Eu, eu, Tiro, sou eu. Ah, eu queria falar com o Tiro. Você quer falar comigo? Sim, sim. Ela quer falar comigo, ó. Não, não. Na verdade, eu queria falar com o Wesley. O safadão. O senhor, o senhor. Não, mas por que você quer falar comigo? Não, eu quero falar com o Wesley, na verdade. O safadão? Isso, isso. E o que é que eu tenho a ver com isso? O que você quer falar com o safadão? Ah, é por causa de negócios mesmo. Negócios? Não, pode dizer, pode dizer que eu... Eu só me vejo aqui perto, né? Profissional mesmo, é mais profissional mesmo. Profissional? É. Eu gostei daquele círculo lá, eu vou querer comprar. Tá amarrado. E eu vi que tem um programa também, vou querer. E eu vi que você é o palhaço, né? Não entendo como tá tão mal vestido. Peraí, tu vai comprar, peraí. Tu vai comprar o quê comigo? O círculo do Tiro. Ah, você tem que falar comigo. Não, você é do Wesley. Como que eu vou falar com você? Como é que é do Wesley se o círculo é do Tiro? Profissional, é um negócio profissional. Se o nome é círculo do Tiro, por que você quer comprar do Wesley? Se é dele, o círculo, não faz sentido negociar com você, né? Que é o palhaço. Mas pode deixar que eu vou te manter lá. O emprego vai estar mantido, entendeu? Só me passa o contato dele. Fala ali com a administração, tá tranquilo. Você sabe onde é a baixa da égua? Nunca vi isso. Vai pra baixa da égua. Que ousado, gente. Ó, eu... Demitido também. Vou demitir esse cara, hein? Que louco. É que você tá bem. Tchau. Obrigado.